Olá, nesse vídeo eu vou começar um teste aqui em casa, que é um teste de correção da água para a fermentação do kefir. Em vídeos anteriores eu já comentei sobre relatos na literatura que o kefir prefere uma água com maior dureza ou com presença de carbonato de cálcio e eu resolvi testar isso na prática. Então aqui eu estou com a minha cultura de kefir. Eu sei que a minha cultura não gosta de meio muito ácido, eu faço fermentações com menos tempo, tipo 24, 48 horas no máximo e eu deixei ela ao longo de duas semanas, fazendo a troca a cada 48 horas. Essa já está há três dias, então eu estou estressando a minha cultura de kefir de água. Eu vou coar aqui para mostrar como que ela está e ela não está uma cultura bonita. E o que eu notei? Os grãos diminuíram de tamanho, começaram a ficar grãos menores, está fermentando, dá para ver a bolinha ali. O cheiro de fermentados, agora que eu tirei a tampa subiu, me lembra até um pouco de cachaça, porque esse aqui fermentou bastante. Então eu vou coar e mostrar como que está a cultura. Olha, não está uma cultura bonita. Vou pegar uma colher. Isso, ok. Dá para ver que tem grãos maiores, grãos menores, mas os grãos maiores são poucos. E começou a ter bastante grãos pequenos. Então parece que a cultura está diminuindo e não está multiplicando bem, como eu já notava. Então o que eu vou fazer? Eu peguei dois potes, vou separar essa cultura em dois. Eu vou até pegar uma outra colher menor, vou separar ela em duas. E vou começar o cultivo em um sem a adição de cálcio e em outro com a adição de cálcio. Todo esse cálculo para poder corrigir essa água, adicionar o cálcio no meio de fermentação, o ideal seria corrigir a água, adicionar o cálcio na água e depois preparar. Eu vou fazer o oposto para não ter muito desvio. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei a água, eu vou colocar o açúcar e vou dividir nos dois iguais, ou pelo menos tentar ser mais igual possível. E depois em um eu adiciono o cálcio. O certo da correção da água seria corrigir agora, antes de adicionar qualquer coisa. Mas eu vou fazer dessa maneira para não ter, não acontecer de eu colocar mais açúcar em um do que o outro. Para manter a concentração de açúcar sempre igual. Em casa, isso é um pouco difícil de se fazer. No laboratório é mais fácil. Daí o ideal realmente seria corrigir a água primeiro. Aqui eu tenho a solução de cálcio que eu preparei. Isso aqui é um frasco conta gotas. É um frasco que tem um biquinho gotejador, na verdade. Um biquinho gotejador, não sei se dá para ver. E similar a um frasco de colírio. E eu consegui colocar as gotas. O cálculo para preparo dessa solução, quantas gotas, eu mostrei no vídeo anterior. E também está lá no meu canal no Telegram, que eu fiz a conta no papel e está lá. Então o que eu vou fazer primeiro? Aqui eu tenho a cultura, mostrando ela novamente. Não está feio assim, está com aspecto normal, mas eu noto que tem grãos pequenos. E a intenção minha é realmente pegar esses grãos menores, pequenos, para ver se o cálcio vai ter efeito também no tamanho dos grãos do kefir. Não só na aparência e multiplicação, mas também como no tamanho dos grãos do kefir. Que é uma coisa que muita gente reclama ou tem um pouco de dificuldade em entender isso. A questão desse conteúdo não é um conteúdo básico sobre o kefir. Isso aqui seria um conteúdo avançado. Igual o pessoal fala, ah, combuchá avançado. Isso aqui é algo bem mais avançado. A gente sabe que no açúcar mascavo, ele tem os nutrientes. Ele tem os sais minerais. Então a gente não precisa fazer essa adição. O pessoal lá fora da gringa, eles utilizam normalmente açúcar demerara e alguma fruta, tipo damasco, uva passa, para poder trazer esses nutrientes para o kefir de água. Aqui no nosso mascavo, caldo de cana, rapadura, a gente não precisa fazer isso. Só que no normal a gente não precisa fazer isso. Mas para uma produção industrial, quem pensa em comercializar, quem pensa em ter uma fermentação bem estável para fazer produtos, para fazer teste. Talvez até pensar em fermentação alcoólica com o kefir ou fermentações muito diferentes, utilizando sucos concentrados, bagaço, enfim. Isso aqui pode ser interessante. Pode ser um recurso a mais para poder repetir os resultados da fermentação. Sempre que é uma fermentação equilibrada, sempre que é uma cultura que atenda a sua necessidade. Então esse não é um conteúdo básico sobre o kefir, é um conteúdo avançado. Não tem necessidade de corrigir o cálcio. O Sander Katz fala que pode ser feito, mas não é algo obrigatório. Então isso aqui é mais um teste. Antes que me critiquem de estar fazendo uma loucura, isso aqui não é o normal. Não estou falando para as pessoas colocarem, usarem água dura no kefir de água. Isso aqui é um teste que pode ser interessante para esse lado mais avançado do kefir, de uma produção industrial. Ou se você pensa em trabalhar com volumes grandes, tipo 20 litros, 50, 100 litros de kefir. Isso aqui, saber quais sais na água, como que os sais na água impactam a fermentação do kefir, pode ser muito interessante. Então era isso que eu tinha que falar. E agora o que eu vou fazer? Vou preparar aqui os potinhos. Então eu tenho a água aqui. Vou colocar uma colher rasa de açúcar mascavo. Esse é um açúcar mascavo bem clarinho, bem límpido. Então aqui já vai ter alguns nutrientes. Pronto. Vou dissolver. E depois eu vou tentar colocar 100 ml em cada frasquinho daquele. Adicionar a cultura do kefir. Em um. No A eu vou deixar sem o cálcio. E no B eu vou colocar aí duas gotinhas. Que pela conta que eu fiz. Duas gotas dessa solução 10% seria o suficiente para ir atingir os 100 ppm de cálcio que eu preciso em 100 ml. E vou deixar fermentando aí por 24 horas e fazer essa troca. E ver como que as culturas vão se desenvolver ao longo das fermentações. Talvez isso pode ser um recurso interessante para quando a colônia, a cultura está debilitada, sofreu algum estresse. Ou o açúcar mascavo não é de qualidade. Utiliza-se esse recurso de dar uma fortificada no meio, de corrigir a água, de trazer dureza para o meio. E depois que a cultura se reestabelece a fermentação, talvez seja interessante não mais adicionar esse cálcio no meio. Então esse é o primeiro teste que eu estou fazendo. E aí eu pretendo ir vendo o resultado. Então o que eu vou fazer agora é tentar colocar a mesma quantidade em cada potinho desse. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver. Bom, foi quase 100 ml. Então eu coloco mais um pouquinho aqui. O ideal seria eu ter um instrumento de medida melhor. Então aqui eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Ok. Se parar de chacoalhar, daí bem próximo do 100. Então aqui o B. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar essa solução de carbonato de cálcio. Esse é um carbonato de cálcio alimentício. Então ele já foi analisado e vou colocar duas gotinhas nesse lado aqui. Uma, duas. Dá para ver que o carbonato de cálcio ele é esbranquiçado, ele é insolúvel em água. Mas ele tem uma certa solubilidade. Um pouquinho se dissolve. Agora eu vou pegar uma colherzinha de café. Ok. Peguei aqui uma colherzinha. Esse aqui eu vou dar uma agitada para poder misturar melhor. Então, dá para ver que visualmente praticamente não tem diferença. E agora eu vou colocar, fazer a adição dos grãos do kefir. Como eu disse, eu não pretendo pegar esses maiores. Por exemplo, olha, esse aqui é um grão bem grande de kefir. Eu não vou pegar esse. Eu vou pegar os menores que normalmente fermentam mais rápido. Então, olha, esse aqui vai para o lado A. E eu vou tirar um pouquinho. Vamos ver se eu consigo pegar aqui a mesma quantidade. O ideal seria medir. Mas como eu estou na cozinha, a ideia desse teste também é não ser no laboratório. Pode ser que tenha uma diferença. E esse aqui, até parece que tem um pouco menos. Vai no... Deixa eu só pegar mais um grãozinho aqui. Isso. Pronto. É... Será que eu deixo? Deixo. E esse aqui... Vai no B. Então, ok. Agora, eu vou deixar fermentar e vou repetir esse processo a cada 24 horas, deixando a fermentação. E pretendo ir tirando foto dos grãos para poder ver o efeito da questão do cálcio ao longo do tempo, ao longo das fermentações e ver como que essas culturas vão se desenvolver.